Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com o relator e com o presidente da comissão que analisa a proposta de emenda à Constituição de controle dos gastos públicos. O repórter Paulo La Salve está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente deste encontro. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Eles se encontraram com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto no começo da tarde. Discutiram como vai ser a estratégia do governo federal a partir da semana que vem, quando os trabalhos no Congresso Nacional devem voltar ao normal, já que boa parte das eleições municipais no país se encerra neste domingo no primeiro turno. O segundo turno só deve ocorrer nas principais capitais brasileiras. O relator da proposta de emenda constitucional, Darcísio Peronde, afirmou que o controle dos gastos públicos é uma proposta transformadora. O governo brasileiro gastou mais do que arrecadou. É como em casa. Se eu e você começamos a gastar muito mais em casa e os nossos filhos chegam a um ponto que quebra. E assim estão as contas públicas do governo federal. Então, esta PEC vai botar um limite global de gasto para todos os poderes, depois um limite individual para cada poder, vai ser corrigido pela inflação. E ao longo dos anos, e o paciente dá grave, porque o projeto é de 10 a 20 anos. É uma proposta transformadora, uma nova forma de fazer orçamento e precisa um médico firme e convicto. E o Michel está firme e convicto e pediu, gostou muito do que a Câmara já votou até agora. Eu fecho o relatório esta semana, pode ser votado na semana que vem. Mas reafirmou com convicção da necessidade, da importância e está animado. Já o presidente da Comissão Especial, o deputado Danilo Forte, apresentou um possível cronograma dos trabalhos na comissão e a tramitação dessa proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados. O presidente Temer está muito focado nisso. Vamos fazer uma reunião com todos os líderes da base e todos os ministros de Estado para terem a mesma compreensão. Vamos buscar dar uma agilidade no processo agora do debate, passado o primeiro turno das eleições municipais, que é o que tirava deputado de Brasília. Vamos na primeira semana já fazer um esforço concentrado para poder deixar o relatório pronto agora no período de outubro, que era o nosso cronograma, entre o primeiro e o segundo turno, exaurir, terminar, concluir a votação na Câmara e deixar depois do segundo turno até o final do ano, quando vem o recesso parlamentar, para que haja a votação no Senado. Eu acho que a gente tem um cronograma compatível com o que a gente precisa fazer e todos agora que têm interesse em salvar o Brasil devem estar mobilizados para isso. Tem que deixar as querelas de lado, a disputa eleitoral fica na urna e vamos cuidar do Brasil. Já esta reunião reduzida aqui no começo da tarde no Palácio do Planalto vai ser ampliada no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebe daqui a pouco no Palácio da Alvorada líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados e Ministros, justamente para discutir essas matérias estratégicas consideradas pelo governo no Congresso Nacional, principalmente a partir da semana que vem, quando os trabalhos da Câmara e do Senado devem voltar à normalidade. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo La Salve ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Obrigado, Paulo. Bom trabalho para você. E o plano estratégico da Petrobras para os próximos anos foi apresentado hoje ao presidente Michel Temer. A ideia é reduzir a dívida da empresa e retomar os investimentos. Um plano estratégico para os próximos cinco anos com as principais ações da Petrobras. Os detalhes foram apresentados nesta terça-feira pelo presidente da companhia, Pedro Parente, ao presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Nos primeiros dois anos, a meta é reduzir a dívida no mercado, estimada em quase 500 bilhões de reais, e nos três anos seguintes, retomar os investimentos de cerca de 74 bilhões de reais previstos. Caso seguido à risca, o plano pode tornar a Petrobras uma das cinco maiores empresas do mundo no setor. O plano tem três horizontes, um horizonte de dois anos, onde o nosso objetivo é fazer uma redução mais rápida da dívida da empresa. E depois, nos três anos seguintes, a gente volta a crescer. E nesse período, no final dos cinco anos, seremos uma empresa que estará produzindo cerca de 3,4 milhões de barris equivalentes, de óleo e gás por dia, portanto, talvez a quinta, entre a quarta e a quinta empresa maior do mundo no setor de óleo e gás. O presidente da Petrobras voltou a defender o projeto de lei que retira da companhia a obrigação de explorar todos os campos do pré-sal com participação mínima de 30%. Já aprovado no Senado, o projeto está em tramitação na Câmara. A empresa, como um todo, ela só tem a ganhar com isso. Em vez de você ter uma obrigação, você ter uma opção de fazer, é claro que só esta razão já é um benefício muito grande para a empresa. E nós defendemos isso sim, mas isso não é importante só para a empresa. A gente sabe que a empresa hoje vive um momento importante de restrições financeiras e se nós somos obrigados a participar de todos os campos, nós não vamos ter recursos para fazer isso. Isso vai fazer com que essa exploração desses campos leve um tempo muito mais longo do que precisaria da Petrobras ter recursos ao longo do tempo para fazer essa exploração. Também hoje, o presidente Michel Temer recebeu o diretor-presidente da Shell. Entre outros assuntos, entre outros investimentos no Brasil, a companhia Shell faz parte do consórcio que explora o campo de Libra no pré-sal. O presidente da Shell disse que veio trazer uma mensagem de confiança na economia e no governo brasileiro e também na parceria estratégica com a Petrobras. O programa Renda Melhor do governo do Rio de Janeiro tem como objetivo assistir com benefício financeiro famílias que já são integrantes do Bolsa Família do governo federal. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário esteve na capital fluminense para conhecer detalhes do programa e avaliar como essa iniciativa local pode ser adaptada para a implantação em todo o país. O que nós vimos aqui no Rio foi, primeiro, um programa que acrescentou ao Bolsa Família, um recurso, acrescentou algumas variáveis, um estudo mais em profundidade, de uma pesquisa em profundidade do que se gasta sem ajudar as famílias que mais precisam, como gastar bem, gastar melhor com aquelas famílias que precisam mais, sem diminuir o gasto geral, só dentro do programa, dentro do cadastro único, como aproveitar melhor para focalizar nas famílias, como aproveitar melhor o cadastro único. Enfim, são variáveis que nós estamos trabalhando, estamos pensando. O que o Rio de Janeiro está fazendo nos ajuda a pensar, nós vamos contar com a colaboração do Rio também para muitas coisas a gente levar para nível nacional. Mas é o sentido de aperfeiçoar, nós queremos, de todas as formas, garantir a rede de proteção social, garantir o Bolsa Família, mas com um Bolsa Família com maior qualidade e com impacto maior. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.